Fala ai gente Feliz 2012 Fez ano novo Meu Deus Aqui não se grava vídeo sozinho Então é o seguinte Sai da frente Então é o seguinte Quero desejar a vocês um feliz ano novo Feliz 2012 Muita paz Que seja melhor que 2011 E Prosperidade Pra isso né Queria agradecer ao Bruno do Games Indie Que assim Ele me enviou umas imagens E me possibilitou De fazer isso aqui ó Me ajudou a fazer isso aqui Que é meio que uma pomba gigante Não ficou aquela coisa legal Mas a intenção foi boa Ó Então obrigado Bruno Ele faz umas construções muito épicas Galera Então O canal dele tá na descrição Vocês podem Vocês vão gostar Então Vamos ai passar pra Parte especial Da coisa Foi essa É que Como aqui em São Paulo Na virada tava chovendo Então Aqui tá bem igual Tô chovendo Então vamo lá Um dois três e Feliz dois mil Doze Então é isso Falou se inscreva no canal se gostou E feliz ano novo pra você